Senhor Presidente, ilustres convidados presentes nesta sessão solene em que nós reverenciamos os 50 anos da vida pública deste grande brasileiro Marco Maciel. Agradeço ao meu partido a oportunidade, Presidente, de estar aqui e cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa desta sessão solene. Marco Maciel foi um ícone, ou representa um ícone para todos nós nas práticas da boa política. Começou a sua carreira ainda nos bancos universitários, nos diretórios acadêmicos, e ali foi forjando o seu pensamento do que seria a política e desenvolveu o seu dom para tratar com a coisa pública em benefício da sociedade brasileira. Foi deputado estadual, foi governador do seu estado, foi deputado, foi presidente desta casa, foi vice-presidente da República, presidente dos partidos políticos por onde foram poucos por onde passou, PFL principalmente, e eu, não é sem emoção que eu recordo a importância que ele teve, embora talvez mais jovem um pouco do que eu, na minha carreira política quando iniciei. Era uma referência Marco Maciel. Lembro-me de quando fui eleito pelo PSD, graças à interferência política do nosso querido presidente José Sarney, aqui presente, consegui uma vaga, naquele tempo era muito difícil ter uma vaga para a candidatura. Eu consegui esta vaga e depois me juntei no PSD até o rompimento para a formação da Aliança Democrática que veio a eleger o presidente Tancredo Neves e o nosso vice-presidente José Sarney, em seguida, presidente da República. Fico muito feliz porque Marco Maciel foi um dos grandes articuladores, juntamente com Célio Borges e outros, dessa frente liberal que veio se transformar no partido da frente liberal em seguida. Hoje, analisando a vida pública plena da boa política de Marco Maciel, olhe para trás, senhor presidente, com uma ponta de tristeza de ver o Estado em que vive hoje esta casa, o Congresso Nacional, se compararmos àqueles tempos em que ele viveu, onde tínhamos Herbert Levi, Ulisses Guimarães, Petrônio Portela, Luiz Viana Filho, Delfim Neto, Josafá Marinho, Célio Borja, Gustavo Capanema, Daniel Krieger, José Sarney, Pedro Simão, entre tantos e tantos brasileiros que estão nas galerias da boa política em nosso país. Agradeço esta oportunidade de fazer este registro e esta saudação ao nosso querido Marco Maciel, homem que tive o privilégio de tê-lo também como meu amigo, além da minha referência política, meu amigo ao longo da minha carreira. Muito obrigado, presidente.